Essa é a União dos Faixa Preta Que bom te trombar aqui Há tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui Meu bendito, dando sentada Ei, corações De tu falar do que tu adorava Dispensão E no Marcos Vinícius quer dar sentada Você tá no pé de ladrão Você tá com pressão Com força na boca, menina Só porque eu sou uma lação Você tá no pé de ladrão Você tá com pressão Com força na boca, menina Só porque eu sou uma lação Você tá no pé de ladrão Você tá com pressão Com força na boca, menina Só porque eu sou uma lação E no Farfo na boca, menina Com força na boca, menina Apoio de ladrão E no Farfo na boca, menina Olha a coreografia, dança e rebola no bairro Minha coisa tá de chapa, que bebê, não pode que tal, se a vossa amiga Sempre tem foto na história, ela de mentira, de baricórea Meia lua, ela de reboate, que de menina, ela de night shop Fica na estralha, que a bebe, ele é foda Fica na época, por onde a doce, o irmão Fica de alemão na Alemanha, porra Saquei a HG Martins pra caralho Fica na estralha, que ela gosta Fica na época, por um beboço Fica de alemão na ROPE, que rouba minha fella Fica na terra, rala Fica na estralha, que ela gosta Fica na época, por um beboço Fica de alemão na Gal 말�ola Fica na Effect, Rala Sofri por amor e olha só quem tá de ouro O terror é essas gostosas que você ama as bocas Fica assim, não escreva Pra do que viver, cancele a emoção Bande-nos em coração, não tem sentido Não vai crescer, vai mostrar você o olhar Não pode já, posso não, é menos que haverá Votando o terror é o terror é o terror é o terror O terror é o terror é o terror é o terror O terror é o terror é o terror é o terror é o terror Nossa, eu fico com acabou C Surve o terror é o terror, emocionamos É aqui o partido, é tudo né mulher, que não fazemos tirar a sua xerela Um, um, um de dez onvinha 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 Uma foda não vai destruir nossa amizade Eu quero tanto tu pelada na minha base Eu não tô segurando mais essa vontade Menino eu posso te mandar mensagem no zap Então brota novinha sonhando e safada Quero ver se tu é braba dando uma quicada Quero ver se tu é braba dando uma sentada E quando amanhecer que tu tiver lá em casa Da pinote no portão fingir que não rolou nada Uma foda, uma foda, uma foda, uma foda Eu vou dar um olhazim e eu vou de boa Pensei na patroa, mas eu quero desestressar Vou dar um beijo dos primos, tá com uma delas Eu vou parar de entrar aqui, vou só por lua Aprenda a respeitar o homem mau Hoje eu vou dar um olhazim e eu Maluca, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar No primeiro encontro ela só é inocíça, falamos até namorar Um e um de no outro, dois cretinos Vamo lá e tchau! Pensei na patroa, que Deus quer, já com a parede A foda não parece que você me dá Pensei na patroa, que Deus quer, já com a parede A foda não parece que você me dá Pensei na patroa, que Deus quer, já com a parede Pensei na patroa, que Deus quer, já com a parede Tá ligado que a minha vida é assim Várias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin assim Tadinho do meu gin gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Homem Vambora mulher Queira em ter na mulher e poça Queira em ter na noite ela se levanta no ar Pra ver queira em ter na cor da mentosa Eu me senti sentado da mulher da cheira da lona Queira em ter na mulher e poça Queira em ter na noite ela se levanta no ar Pra ver queira em ter na vida ela se levanta no ar Eu me senti sentado da mulher da cheira da roda Senão que quer queira a da moça A rodo é tão fumaço Hype para mi Х lota é tão feita Mãe BATATINHA RITA Vai, kitimim, 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 kitimim A longa, bapatina perita, bapatina perita Opa, uma boa boa, tinta de vacina A longa, tinta de vacina Trapa do peixinho, lupa do peixinho Lupa do peixinho, lupa do peixinho Lupa do peixinho, exce tão linda É o portinho da rua, sim, aquela goinha Lupa do peixinho, exce tão linda É o cortinho da rua assim que é a Lagoinha O morador que me falou que todo mundo gostou A Lagoinha nunca teve do jeito que tá A tropa do BX está de parabéns A gestão do mano é de se admirar Avançando sem se sentir melhor que ninguém A Lobo Geixa e gestão linda É o cortinho da rua assim que é a Lagoinha A Lobo Geixa e gestão linda É o cortinho da rua assim que é a Lagoinha A Lobo Geixa e gestão linda É o cortinho da rua assim que é a Lagoinha Tropa do BX 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 Tropa do BX